É o DJ André Mendes, o ódio de São Paulo, neguinho Senta agora para mim, vem aquecendo Quica agora para mim, vem aquecendo Senta agora para mim, rebola pro DJ e quica pros MC Aê caralho, porra Peraí, peraí, peraí Aí ela que senta pro André Mendes O André Mendes quando toca é sensacional Eu faço a posição e me bota o vilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e me bota tudinho Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e me bota o vilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e me bota tudinho E aquece isso, mas pode ser tá E a desce, desliza, 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 mais pode ser tá Senta agora para mim, vem aquecendo Quica agora para mim, vem aquecendo Senta agora para mim, rebola pro DJ e quica pros MC Aê caralho, porra Vai aquecendo, vai Vem aquecendo É o DJ do André Mendes, o ódio de São Paulo, reguí Senta agora para mim, vem aquecendo Quica agora para mim, vem aquecendo Senta agora para mim, rebola pro DJ e quica pros MC Aê cara, peraí, peraí, peraí Aí ela que senta pro André Mendes Vai aquecendo O André Mendes quando toca é sensacional Eu faço a posição e ele bota o vilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota tudinho Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o vilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota tudinho E aquece e aquece, mas pode ser pra E a desce, desliza, 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 mas pode ser pra Senta agora para mim Quica agora para mim Senta agora para mim Rebola pro DJ e quica pros MC Aê, caralho, porra Vai aquece, vai Vem aquece, vai Vai aquece, vai Vem aquece, vai